E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o André e você está no canal Viajante Zero. E aí, todos prontos para o Natal? Essa data de amor e confraternização entre as pessoas, qual a sua real origem? Assista esse vídeo e saiba um pouquinho mais sobre a Saturno, quer dizer, sobre o Natal. Senta que lá vem a história. O Vaticano é tão inteligente em enganar sobre o Natal, que pode ser uma forma até de bruxaria e ocultismo. A Bíblia diz que a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Jeremias 51, versículo 7. A rainha da Babilônia, Semiramis, ordenou ao mundo para comemorar o nascimento de seu filho, Tamuz. Ele, claro, era o Deus Sol, Baal, que representa Satanás. Ela determinou dezembro para o nascimento de Baal. Astrólogos diziam que o Sol está no ponto mais afastado da terra durante o inverno. Então, eles diziam ao povo que no dia 21 de dezembro o Sol, ou Baal, morria. E que no dia 24 de dezembro ele voltava à vida e dia 25 é seu aniversário. Ao passar do tempo em todo o mundo, no dia 25 de dezembro, passou a ser adorado por diversos nomes. Tamuz, Horus, Osiris, Sol, etc. Era uma época de orgias, sacrifício de bebês para Baal, embriaguez. Semiramis ordenou que as árvores fossem decoradas com pequenas bolas representando o Sol. Deus considerou essa festa como um mar, proibindo os judeus de decorar árvores como os pagãos estavam fazendo. Jeremias 10, versículo do 1 ao 4 Quando a multidão foi pela primeira vez à meia-noite de 24 de dezembro, no ano de 394, tornaram-se a multidão de Cristo ou do Natal. A máquina religiosa mudou de aniversário de Baal para aniversário de Jesus. Os pagãos amaram isso e se tornou o grande dia do ano para os católicos romanos. É um momento festivo, de referências à época do Natal, tais como luzes, árvores, canções, presentes, mas também de suicídios e desespero para os desabrigados. Nós vemos festas, crianças esperando pelo Papai Noel para receber presentes. Nós vemos a Virgem Maria e seu pequeno bebê com o Sol ao redor de sua cabeça. A Bíblia nos dá instruções para celebrarmos o nascimento de Cristo? Não. Nunca Cristo ou os apóstolos ensinaram isso. Não existe nenhum registro que devemos celebrar o nascimento de Cristo, muito menos o Natal. Essa prática é antibíblica, instituída pelo Vaticano, para mentir sobre Cristo às multidões. Hoje, protestantes são pressionados a observar este dia santo. No passado, o grande dia para os crentes na Bíblia era o dia de ação de graças. Foi um tempo de ação de graças a Deus pela nova terra que lhes dera. Um dia para comemorar sua liberdade da perseguição e do julgo de Roma. Um dia para comemorar sua liberdade da guerra. Obrigado.